A nova era, depois de Cristo Rap e reggae, caminhando unidos Cidade negra e rap em rude É parceria, som de atitude É reggae roots, é rap de raiz O som da minha praia é o que me faz feliz Mensagem positiva pra toda nossa gente Abaixo a guerra, a paz está presente O homem que faz a guerra Não tem tempo de fazer o amor O homem que faz a guerra Não tem tempo de fazer o amor Manipula a vitória Muda o rumo da história Tipo o dono da razão Ele já não lembra mais Das lágrimas do passado E das vidas desperdiçadas Ele já não sabe que perdeu Grande parte da sua vida E todo o senso de humor Ele perdeu o pôr do sol Ele perdeu a lua no seu quintal E não sentiu o cheiro do mar O homem fez a guerra Quase explodiu a terra O homem poluiu o ar e toda a atmosfera Quase acabou com tudo Se achou do mundo o mundo Não importa se os pais e família Virem defuntos O homem escraviza Só o lucro visa Se dane o trabalhador Pessoa a camisa Não preza a amizade Não passa de um covarde Nunca conheceu parceiro Como sabotagem Não tem piedade Não acredita em Deus Quanto mais melhor Que se dane nos plebeus Pois é tudo por dinheiro Batalha o dia inteiro De sol a sol Com pouco a luta Dos guerreiros O drama dos brasileiros Vejo todos os dias Enquanto poucos ganham Chora a maioria Dinheiro custa fóia Mas e droga pra favela Século XXI O homem ainda faz a guerra O homem que faz a guerra Não tem tempo de fazer amor O homem que faz a guerra Não tem tempo de fazer o amor Manipula a vitória Muda o rumo da história Tipo o dono da razão Ele já não lembra mais Das lágrimas do passado E das vidas desperdiçadas Ele já não sabe que perdeu Grande parte da sua vida E todo o senso de humor Ele perdeu o pôr do sol Ele não viu a lua no seu quintal Ele não viu as cores do mar Homem sem tempo Grana seu movimento Amigo é dinheiro No bolso seu argumento Não observou o sorriso De uma criança Nunca aprendeu sobre amor e esperança Nunca estudou sobre a vida de Marcos Garvey Nunca entendou a mensagem de Bob Marley Não sentiu na pele o que é ter necessidade Nunca saberá conviver na simplicidade Diz que humildade agora é coisa de otário Que vai ganhar pra sempre aquele mínimo salário Pra já eu moro agora pedindo proteção Força e saúde pra cantar mais um refrão de grão Não eu sou Eu sou Eu sou Vencedor 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 Não eu sou Eu sou O Senhor O Senhor Ele perdeu o pôr do sol Ele não viu a lua no seu quintal Ele não viu as cores do mar Ele não viu a lua no seu quintal 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 Ele não viu a lua no seu quintal